Uma parte da torcida pendurou uma faixa, colocando Peter G, não, Peter Grieve, não. Alguém está incomodado com esse possível investimento do Peter Grieve, que é um investidor norte-americano. Ele tem uma experiência, em termos de resultado, não muito boa no futebol, nos clubes que ele investiu. Ele tem em Gibraltar e no Zimbábue, que são mercados bem menores, se tratando do futebol mundial. E eu acho que isso está deixando um pouco o torcedor de cabelo em pé. Mas a gente tem colegas que sempre trazem as informações que são próximos, mais próximos do que a gente, de certas pessoas dentro do Atlético. E aí, e destacam algumas coisas que o clube pode ou não arrendar estádio, CT. O clube dará 50% mais 1% de ação para o investidor. Outros falam de 60%, com 30% indo para o colegiado, colegiado que é denominado os 4Rs, né? Os mecenas do clube, que aportaram milhões aí para a montagem desse elenco desde 2020 para cá. Então, assim, são muitas informações que de concreto, de oficial, não tem nada. E que a gente fica nessa, né? Sem saber os detalhes. E aí o torcedor também, não sabendo esses detalhes e pescando uma informação ou outra, realmente vai e fica, eu acho que a desconfiança, né? E o medo, o receio é o que mais paira hoje sobre o torcedor do Atlético em relação a esse assunto. A gente aguarda o Atlético se posicionar oficialmente. E aí a gente fala publicamente, né? Para o torcedor em geral. A gente entende também que as negociações merecem esse sigilo mesmo, porque se transformar em SAF e você ter metade ou mais da metade das suas ações compradas por um investidor é um negócio muito grande, né, Léo? É uma transformação do clube mesmo. O Atlético está dando esse passo de se transformar em clube empresa, ter o seu futebol gerido por outro fundo de investidor. E aí a gente não sabe se vai ser investido, se vai ser gerido por esse fundo de investidor ou se os próprios mecenas continuarão no comando, né? Porque já falaram sobre isso também. Então são incertezas aí que param. E hoje teve o primeiro protesto contra o Peter Grieve, né? Esse possível investidor. O Atlético nunca confirmou a respeito dele, mas também nunca desmentiu. Então a gente aguarda. Agora, começar um SAF já com um protesto desse, né? Nem que nem começou a SAF ainda, né? Nem foi votado ainda. Realmente, ou a gente acredita que isso venha da torcida ou pode vir também de alguma ala própria dentro do clube, uma ala dissidente dentro do clube que esteja contra esse processo de SAF ou contra esse investidor de maneira específica, né?